A CIDADE NO BRASIL 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 Repete comigo essa igreja Com grande o poder Com grande o poder Pode se acertar, amados? Repete mais uma vez Com grande o poder Com grande o poder Eu vejo aqui, amados Que a palavra de Deus Não vou estender muito tempo não Eu estava procurando essa palavra Lembrar onde está essa palavra Na Bíblia Porque quando se fala De Santa Ceia Fala Do sacrifício De Jesus na cruz E na verdade O crente não pode Na igreja Só no dia da Santa Ceia Vou lá na igreja hoje Porque é o dia da Santa Ceia O que você tem, irmão, Paixão? O que você tem? O que você não fez? O Paixão está muito ansioso, né? Cinco meses Sem alimentar No corpo, no sangue Se deixar Ele já cai matando Ele Não deixou pra ninguém Não é, irmão, Paixão? Boa glória Mas é Isso quer dizer Que é Jesus É por isso mesmo Nós temos que ter muito cuidado, irmão A palavra que eu disse Se não houver profecia O povo corrompe Quem está entendendo? Mas essa profecia Eu estou falando aqui É a profecia de Deus É a profecia da carne É de Deus É de Deus E pra profecia de Deus Ela vir na nossa vida Nós temos que estar Vigilante Ativo Em paz Comunhando com os outros Hoje em dia Está faltando Comunhando Entre nós Está faltando Compartilhamento Quem está entendendo? É a mãe Hoje tem mãos Que eles não conseguem Aproximar um do outro Não conseguem Não conseguem dialogar Não conseguem Cativar as pessoas Tem pessoas Que se depender Delas Pra elas Poderem fazer Um mutirão Um mutirão Pra fazer uma construção Ela morre sozinha Mas não vai lá Buscar E aqui a Bíblia diz assim E os apóstolos Davam com grande poder Poder Testemunho Da ressurreição Do Senhor Jesus Falam os apóstolos Falam os apóstolos Aí os apóstolos Que apacentam o rebanho Vamos colocar os presbíteros Os evangelistas As missionárias Os obreiros Nós precisamos Com poder Não poder Não poder físico Não poder Do dinheiro Não o poder Da sedução Não o poder Da ambição Não o poder Da contenda Do falatório Profando Mas a Bíblia diz Que eles davam Testemunho Da ressurreição De Jesus Com o poder De Deus Que veio sobre eles O poder De Deus Ele vem Na nossa vida Para tirar nós Da nossa Própria Vontade Pra vontade Unigenda De Jesus Cristo De Nazaré E este poder Ele precisa estar Manifesto Dentro de nós Ele precisa Cada dia Estar nos capacitando Estar nos renovando Para nós Com todo o poder Dizer que Jesus Cristo Ele morreu Mas ressuscitou E Ele está vivo Operando milagre E morreu E todo o mundo Ele presta Não adianta O pastor Ir lá Colocar uma calça Bem ajustadinha Ou obreiro Né Uma camisa Bem coladinha Mostrando que ele é O que? Bombadão Quem está entendendo? Para seduzir as irmãs Para seduzir a igreja Quem está entendendo? E também Não vai adiantar A irmã Ou a pastora Ou a missionária Ou a obreira Colocar uma saia Bem justinha Hã? Que na hora De assentar Tem que jogar Um cobertor Por cima Para seduzir A igreja Não é esse poder Mas o poder É a palavra É o poder É o Espírito É o poder 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 Diga a glória a Deus Porque nós temos que vigiar muito Nos dias de hoje No mundo de hoje O negócio está terrível Irmão Em vez de ser O Espírito Santo Manifesto da igreja Talvez A mulher Ou o homem Ou a crente Ou o crente Está na igreja Pelo Espírito Da sedução O poder Da sedução Quem está entendendo? Já foi seduzido Muito tempo Mas hoje O Espírito Santo De Deus Falou no meu coração Um pouquinho Que eu estava orando Aleluia Que Deus tem Com o conselho Com o conceito Com o leve Com o homem Que estão aqui Que estão tendo A voz do Espírito E que estão Vistantes Para tudo que Deus Quer fazer Porque Deus Quer ter a maior Poder Sobrenatural Na vida da igreja Para ela Dar meu Semunho Com o amor E olha Com o poder Fala comigo assim Com o poder Com o poder De Deus O poder O poder de Deus Traz lágrimas Irmãos Diga amém Amém O poder de Deus Traz temor Traz comunhão O poder de Deus Que tira você Com os olhos Do irmão E coloca você Com os olhos De Deus Tira seus olhos Da irmã E coloca seus olhos De Deus Tem irmão Se não está conseguindo orar Porque não consegue Tirar o olho da irmã Tem irmã Que não consegue orar Porque ela está de olho Com a opção do irmão Tem muito até Como assim Eu só saio da igreja Por causa disso Porque se for por isso Por isso Eu vou ficar firme Aí o irmão Falou Então já sabe Você vai sair Porque eu estou Com compromisso A conchão Diga glória a Deus E eu fico olhando Aqueles profetas Na igreja Que eles não profetizam Para homens Só profetizam Para mulheres Isso é o Espírito de Deus Isso é o Espírito da Comadinha Isso é o Espírito do Carreta Jesus é o Espírito do Carreta A outra O Espírito do Carreta Viziano Espírito de Doce E o Espírito do Carreta Para Deus O Espírito do Carreta E o Espírito do Carreta Para escurrar O inferno Em morro Quando ele vê uma mocinha bonitinha aí Cali, 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 cali Só fica no Cali E a Márcia que termina um ano Ele vai fazer uma repenação oculta Ele vai levantar Verdadeiros profetas Como o poder de Deus A Márcia da Glória 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 Não é mesmo Deus que vai usar Para profetizar O que está escrito aqui comigo Está escrito na minha vida e na sua vida Fala assim, com grande poder O poder divino Que batizou aqueles crentes lá no Senado E todo mundo ficou chaviscado de fogo E a palavra de Deus diz assim Que não havia Pois Entre eles necessitados algum Porque todos os que possuíam Herdades ou casa Vendendo, mas traziam o preço Do que fora vendido E o depositavam aos pés dos apóstolos Ah, pastor Mas isso é a igreja prometida Já passou Está vendo? Porque todos os crentes que falam isso Ele já passou muito tempo Uma hora a mais Um jejum a mais É batizado com o Espírito Santo Mas não fala nem milha e pipoca Aleluia Verdade Porque Que vive de passado É museu, querido É museu Que vive de passado É museu Mas a Bíblia diz No livro de Hebreus Capítulo 13 Versículo 8 Se não me concha a memória Que Jesus Cristo Ele é o Jesus de ontem De hoje E de eternamente Quer dizer Ele curou ontem Ele cura hoje E vai continuar curando E liberando E é necessário Para operar Para fazer maravilhas Para trazer vitórias E operar a vida A igreja 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 Diz que até não houve pensamento E diga amém Amém É porque havia o que? Comunhão Fala comigo Comunhão Comunhão Os vinte e treinos Só estão Fala comunhão Fala com fé assim Comunhão 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 Tá ligado, irmão Roupa Roupa Alimento Água Tem que ter comunhão Amém Grupo de irmãs Reúne para orar Olha quando reúne Quem está entendendo? Que quando fala de reunir O próprio Jesus diz Aonde estiver Dois ou três Reunido Em nenhum nome É disso Unido É o que? Unido É unido Por que que na hora De cantar Ninguém espera A vez Já que é por lá na frente Até do pastor Da liderança Quem está entendendo? E na hora de orar Com todo respeito Vou dizer que essa semana Aconteceu isso Essa semana não Na outra Aconteceu aqui Mas eu não vou direcionar Essa palavra Para irmão Breira não É para todos nós Para mim em primeiro lugar Diga glória a Deus Glória a Deus Na hora de cantar Não espera Nenhum momento Eu vou Você é uma oração Deixa eu cantar um hino aí Porque o pastor Não, tem que ter ordem Tem que ter decência Tem igreja que canta demais Não tem pregação direito Não tem oração Não tem uns crentes Em comunhão Agora vamos fazer oração aqui Aleluia Que despertamento Para ser meu crente Ah pastor Mas deixa disso Eu não vi um obreiro Meu Deus E todos esses que falam Diz irmão Cai tudo Desvia tudo Ele falando assim Ah irmão Nós temos que pagar Esse negócio De começar a oração Glória, glória, glória Passou poucos dias E aí irmão Cadê o evangelista Desviou Quem tem que ver Camarada da live Para uma barrela Meu filho Tu és homem de Deus Tu és mulher 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 de Deus Está pregando a palavra Pousadia Continue ensinando a igreja A igreja que não mora A igreja que não glorifica Aleluia O teatro fica ali Tu caiando Querendo derrotar ela Mas a igreja que olha A igreja que glorifica A igreja que jesua A igreja que obedece O diabo 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 Hoje tem crente Que eles não querem saber Nem saber O irmão O diabo 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 Não quer nem saber O diabo O diabo É amor Mas salva o fogo Também Obrigado.